E aí galera! Como vocês podem ver aí, eu fiz a conversão total de GTA San Andreas para a fenda do biquíni, que é o biquíni bottom. Ficou bem bacana aí, coloquei um EBN series editado por mim para melhorar a cor, deixar bem mais vivos os pedestres. Fica bem bacana. Se não me engano é de fabricação russa, devido ao jeito que estão as letras aqui, não tenho certeza. Eu adicionei por conta própria, os bonequinhos. Muito bem feito o cenário, muito bacana. Muito da hora, muito da hora esse cenário aqui da fenda do biquíni. Quem é fã aí? Tá bem coloridão. Muito da hora. Não tem nem muito, não tem nem o que falar, não tá? Pra quem é fã aí do Bob Esponja aí, como eu, é só marchar e zoar. Tem bastante coisa aqui, tá muito da hora. Tá bem bacana mesmo. Os carros são editados aí conforme o jogo. Que é a cidadezinha lá do Lula Molusco quando ele se muda pra cá e fica longe do Bob Esponja. Esse episódio aqui é bem da hora. Tudo bem e me faz、 não dá senão. Quando chegou perto de lá no capitão, mas ela ali é dela. —É tudo bem. O carro hambúrguer, a jogabilidade dele já é meio estranha, tá bem estranha a jogabilidade desse carro, isso aqui tá bem melhor, a lancha. Pra abrir o portão tem que parar em cima até ele abrir, por completo, aí você passa, tem todas as casas aqui, todos os cenários, colocar em tudo, até eu acho. A lojinha de sorvete, hospital... Deixa eu ver o carro da polícia, se ele tá bacana também. Tá, o papelinha também, bem rápido ele. Olha o cenário aqui do barzinho, da polícia, a loja que o Bob Esponja vai, tá muito bacana. Morre demais esse barco aqui da polícia. Deixa eu ver esse ônibus aqui. A casinha da Sandy tá aqui. O Siri Cascudo, se eu não me engano, eu vi, cadê? Ali ó. O Siri Cascudo tá aqui. Deixa eu ver se é ele mesmo. É ele mesmo, o Siri Cascudo. Aqui está a casinha deles, aqui ó. A pedra do Patrick, Lula Molusco, o abacaxi. Não faltou nada, até o parque de diversões aí que o Patrick adora tá aí também. Deixa eu ver essa bicicletinha aqui. Bicicleta que fizeram com a bicicleta. Dá até pra entrar aqui no parque de diversões. Deixa eu conversar aqui no país. Não faltou calculated aqui no cotinho, cara lua. Eu preciso uma coisa que você quer バum. E aqui pra quem conhece o desenho Bob Esponja já sabe o que que é. Os limites da fenda do biquíni. Aqui já cai pra uma outra cidadezinha, lá pra baixo aqui. Então vamos por aí. E tem até o trenzinho aqui que leva e sobe a cidade, ó. Pra pegar ele pelo meio mesmo. Você sobe nele e faz uma viagem aí. Bem bacana. Vai saindo aí alguns pedestres. Vai subindo outros. Bem da hora. Muito bem feita. Foi muito difícil achar esse fenda do biquíni desse jeito. Porque tiraram todos os downloads do ar aí. Aí eu tava revirando minhas coisas antigas. Aqui eu consegui achar esse fenda do biquíni. Tinha baixado uns 10, mas nenhum funcionou da forma que esse daqui funcionou. Com todos os pedestres andando na rua. Bem bacana. Aí eu vou ver se eu posto tudo bonitinho aí com o NB séries tudo aí. Da mesma forma. Fazer o vídeo tutorial aí que vocês poderem instalar corretamente aí sem dar erro. Os skins aí pra quem quiser baixar já estão no blog aí. Olha por onde que o trem se fizeram. O trem se passa por trás do mapa. Mas ficou bem bacana mesmo. Tá bem bacana. Fizeram o que podiam mesmo. Aí faz a curva. Por que eu vou roubar esse trem aqui? Se ele parar... Nem o balão que faz. Não, o Lula aqui tá pilotando. Deixa eu ver se eu consigo sair. Aí já desce o pessoal. Dá até pra fazer uns filmezinhos aí. Fenda do biquíni bacana. Bem da hora. Quem gosta de fazer vídeos de filmes aí. Vamos ver se diz carrilha também. Deixa eu ver se... A CIDADE NO BRASIL VIA TODA DA POLICE Ó, de noite também é bacana aqui Agora não entendi essa viatura da polícia aqui em baixo, deve ser que apareça só nessa área essa não entendi não policial ladrão também eu tive que voltar lá pra cima mesmo, pra sair daqui só com esse trem mesmo não tem jeito subi de um jeito mais rápido paciência de andar muito não isso aqui é um homem com a roupa de esponja os efeitos também bacana aí é isso aí pessoal quem quiser fazer um download bacana aí de novo não só baixar aí no blog seguir o vídeo tutorial aí passo a passo brincar um pouquinho aí abaixo dos skins aí pesquisa quais são os pets que aparecem aí pelo nome aí troca e já era e aí e aí e aí e aí e aí beleza pessoal então fui é aí e aí e aí E aí